E aí galera, meu nome é Cassiano, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui de Soul Leveling no canal e família. Nesse vídeo tem dois novos códigos exclusivos pra vocês, além disso tá rolando um novo evento com recompensas incríveis. Assiste esse vídeo até o final que eu vou tá explicando tudo pra vocês. Mas antes de tudo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, você tá esperando o que mano? Se inscreve, clica no botãozinho aqui pra se inscrever, ativa o sininho, ativa a notificação pra não perder nenhum vídeo de Soul Leveling. Deixa aquele seu likezão logo no início do vídeo pra fortalecer, compartilha esse vídeo pra geral e vamos lá. Então família, tem dois novos códigos exclusivos pra mim tá enviando pra vocês, é isso mesmo. E eu vou tá te explicando agora como é que funciona e como é que você vai tá fazendo pra tá recebendo esses códigos. Beleza? Então prestem bastante atenção. Você vai precisar criar uma conta secundária no Soul Leveling. Uma conta rapidinho, mano. Não precisa você evoluir. Basta você criar, passar o tutorial e pronto. Essa conta vai servir pra você tá recebendo códigos exclusivos pra você usar na sua conta principal. É isso mesmo. Então esses códigos que eu vou tá te enviando, você vai pegar os códigos e vai usar na sua conta principal. É isso, mano. Então quando você criar aí sua conta secundária, você vai tá me apoiando como criador de conteúdo Plus M. Certo? Certo? Porque quem já me apoia como criador de conteúdo de Soul Leveling, que é essa página aqui, ó. Eu tenho 1597 apoiadores. Certo? Quem já me apoia aqui não vai conseguir me apoiar como criador de conteúdo Plus M. Entendeu? Então por isso que é necessário você ter uma conta secundária e me apoiar aqui, porque aí você vai tá recebendo mais códigos e você consegue usar os códigos que você receber aqui, certo? Na sua conta secundária, na sua conta principal. Basta você vir na sua página aqui, na sua conta secundária, quando você criar e me apoiar como criador de conteúdo Plus M, certo? E aí você vai tá recebendo os códigos que eu vou tá te enviando. Você vai copiar esses códigos. Normalmente, ó. Essa daqui é a minha conta secundária. Eu me apoiei aqui como criador de conteúdo Plus M, com a minha conta secundária. Vou copiar o código e vou tá utilizando na minha conta principal aqui, ó. Tá vendo? Aqui é a minha conta principal. Copiei o código e vou tá resgatando aqui. Olha só. Vou resgatar agora aqui o primeiro código. São dois códigos, mano. Resgatei aqui o primeiro código, certo? 500 núcleos, 200k de ouro. Olha que código top. Agora eu vou tá resgatando o segundo código. Certo? Ó. Copiei aqui. Então você vai tá fazendo a mesma coisa, mano. É simples e fácil. Certo, ó. Pronto. Já resgatei aqui. E olha aqui as recompensas, mano, ó. Dos dois códigos que eu acabei de resgatar aí na minha conta secundária. Olha aí, família, ó. 500 essências e 200k de ouro. Além também de 200 tecido imbuído de mana e 200 fragmentos de runa. Olha que top, mano. Nesses códigos. Então é isso. Crie uma conta secundária, ok? No solo leveling para estar me apoiando como criador de conteúdo Plus M. Os links estão aqui na descrição desse vídeo. E também no vídeo tem um passo a passo de como você tá me apoiando. Tem um vídeo aí na descrição. E no comentário fixado. Todas as informações que você precisa. Aqui no card também eu vou tá deixando o vídeo de passo a passo como você tá me apoiando. Se você tiver qualquer dúvida. Então aqui no criador de conteúdo Plus M. Com a sua conta secundária você me apoia aqui. E com a sua conta principal você me apoia como criador de conteúdo de solo leveling. Assim você vai tá recebendo mais códigos e ganhando ainda mais recompensas. Deu pra vocês entenderem, né, mano? Muito top. Então não deixa de me apoiar e não perde esses códigos. Show? Agora galera eu quero tá falando pra vocês sobre o novo evento que tá rolando. Atualização de celebração. Evento de login de 5 dias. É isso mesmo. Esse evento começou hoje. Preparamos um evento de login para apoiar os caçadores que estão desafiando a oficina dos andares superiores de luz brilhante. Adicionado na última atualização. Então tá aqui família, ó. O período do evento é do dia 11 de outubro até o dia 16 de outubro. E hoje a gente já recebeu uma recompensa dessas de login. Certo? Assim que você entrar no jogo você já vai ter recebido aí mil essências. É isso mesmo. Olha aqui, ó. Essas mil essências aqui já é do evento de login. Tá certo? Então mil essências a gente recebeu hoje. Amanhã, dia 12, vai tá recebendo aí, ó. Bilhete de sorteio personalizado de arma 5. Além de um convite da oficina de luz brilhante. No dia 13 de outubro você vai estar recebendo aí no login. Dois designs de arma exclusivo SR. Além de quatro baús de seleção de cristal de poder de mana. No dia 14, você vai estar recebendo mais mil essências. É isso mesmo. E cinco baús de cartas de pedra, papel e tesoura. No dia 15 de outubro você vai estar recebendo dois designs de arma exclusivo SR. Além de quatro pedras de mana. Beleza? Então é esse o novo evento de login que tá rolando. Basta você fazer o login todos os dias que vai ser enviado pra sua caixa de correio dentro do jogo. Show de bola, família? Então essas são as novidades que eu tenho pra vocês aqui nesse vídeo. Então não deixa de me apoiar como criador de conteúdo PlusM com a sua conta secundária. Se você não tem, corre lá, faz uma conta secundária rapidinho. Vem aqui, vincula a sua conta, tudo certinho, certo? Depois que você vincular a sua conta pra ela ficar assim, ó. Ela tem que tá assim, ó. Ó, link GameCount, ela tem que tá toda vinculada, certo? Depois que ela tiver toda vinculada, aí você só vai aqui, clica em suporte, certo? Clica aqui em suporte, marca aqui e clica em ex. Pronto, você já tá me apoiando como criador de PlusM com a sua conta secundária. E vai tá recebendo os códigos aqui dessa página. E você também vai conseguir receber na sua conta principal, né? Você vai tá me apoiando com a sua conta principal aqui como criador de conteúdo de SolLeveling, certo? E vai tá recebendo códigos desses daqui também na sua conta principal. Cara, é muitos códigos pra vocês aqui do canal. Show de bola. Então, mano, é isso. Se tiver qualquer dúvida, volta o vídeo pra você entender melhor, certo? Mas não deixa de me apoiar porque você tá perdendo aí muitos códigos, muitas recompensas de graça. É isso mesmo, de graça, mano. Pra apoiar é de graça. Top demais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de tá se inscrevendo no canal, ativando o sininho, ativando a notificação, deixando o likezão maroto, compartilhar esse vídeo pra geral e tamo junto. É nóis, valeu. Até o próximo vídeo e... Fui! E aí E aí E aí Tchau.